Conseguiu ir para a segunda fase do torneio de Otelo. Você não fica orgulhosa, Paula? Eu fico, claro. Paula, pensa bem, você jogou com monstros. E você ficou, você foi muito bem colocada. Eu estou impressionado com a tua performance. E nesse torneio de Otelo, a Clara, que é a mais forte lá, foi desclassificada jogando com o cara que ficou em último lugar. A primeiro lugar perdeu do último lugar. Teve um azar, isso pode acontecer. E você já jogou com a Aureliana, Paula? Era até hoje. Ainda não, vou ver se eu consigo falar com ela hoje ainda. Não, pode jogar amanhã. O prazo era até hoje, mas as quartas de final tem... A oitava de final, quarto de final e semifinal, pode jogar até com um dia de atraso. Não tem problema, não. Mas a Aureliana é muito boa pra jogar também. Mas eu acho que você é melhor que ela. Ela é boa, sim. Eu sei que ela é boa. A Mayara é boa também. E você participou do torneio feminino das três ou não? Não, não deu tempo. Eu estava assistindo umas aulas da minha irmã. Ela está fazendo um curso, sabe? Entendi. É mais legal. Na das três eu fui. E como você foi, Mayara? Eu ganhei uma, empatei com uma de Israel e perdi o resto. Mas foi bom. Não, mas é difícil esse torneio. Ana Clara que entrou aí, a Clara Diniz ou a Ana Clara Fart? Mas as Rússia são muito boas. É muito difícil ganhar delas. Elas ficam muito topas. Os caras não topam, tá? Você sabe por que o pessoal da Rússia é bom? Eu acho que eles têm talição de jogar. Não, eu vou te explicar por quê. Porque na antiga União Soviética, as pessoas não tinham muita opção de trabalho. Elas eram obrigadas a fazer o que o governo mandava. E o governo impunha certas coisas. Uma das coisas que o governo da União Soviética impunha é que eles fizessem aula de xadrez. Então, aula de xadrez era obrigatória. E lá, a pessoa podia ser presa se ela recusasse. É o seguinte, eu não estou dando essas aulas aqui. Se fosse na antiga União Soviética, era assim, ou você vai, ou você não vai. Ou você vai preso. Eles não davam escolha, não. Então, era um negócio meio compulsório. Então, como era compulsório, esse povo tudo era obrigado a jogar. Não tinha muita escolha. Então, eles treinavam. Tem até um poeta, acho que chama Bukowski, não é Bukowski, uma coisa parecida com isso. Ele foi preso porque ele queria ser poeta e o governo queria que eles fossem engenheiros. E ele falou, não, você é poeta. Foi preso, não aceitaram. Olimpíada de matemática, antes do fim da União Soviética, a melhor do mundo era a Rússia. Aí, quando acabou a União Soviética, ele não tinha mais como obrigar as pessoas, aí mudou. Aí passou outros países a ser melhor. Hoje, o melhor time do mundo em Olimpíada de Matemática é a China, que é o país mais populoso do mundo. Não é porque é o melhor país. Mas aí, o que acontece? Esse pessoal joga tabuleiro muito bem, os campeões de xadrez e tudo mais. Amanhã não tem aula, Paulo, só segunda. Ana Clara, você é Ana Clara Diniz, né? Eu estou impressionado com o teu desempenho, viu? Você é muito boa de jogo. A Natália e a Sara estão aí assistindo nós e nem entendem o que a gente está falando. Natália e Sara, só vocês duas de aluno diferente, porque o resto eu já conheço. Eu amo a pena, porque essa aula era para estar muita gente. Você está boiando, Ana Clara? Não está boiando, não. Então, vamos lá. Seguinte, o que é amostragem? Eu expliquei na última aula para que serve a estatística. Estatística serve para selecionar dados. É para... Vamos falar de novo. Assim, não consigo explicar. O que é estatística? Estatística é o ramo do conhecimento que serve para coletar informações, organizar essas informações, analisar essas informações e interpretar... Eu não sei se a análise é com S ou com Z, tá? Interpretar esses dados, analisar... Não sei se você conhece com Z ou com Z, né? Eu não sei. E, a partir disso, tirar a conclusão... E fazer previsões. Bom, então, essa primeira parte é a chamada estatística descritiva. Essa segunda parte é chamada de estatística indutiva ou inferência. Ora... A parte da coleta... É como eu seleciono os dados. Como eu escolho os dados a serem analisados. Certo? Então, eu quero saber como que eu escolho. O conjunto de técnicas de escolha dos dados é chamado de amostragem. Por quê? Eu quero tirar uma conclusão para todo mundo. Eu quero saber se um remédio funciona. Não tem como eu testar uma vacina. Eu quero saber se uma vacina funciona. Não tem como eu pegar os 7 bilhões de pessoas e testar a vacina nos 7 bilhões de pessoas. Até porque não é todo mundo que vai aceitar fazer parte do estudo desses. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar uma amostra. Eu tenho que selecionar uma amostra para futuramente inferir se vai valer para a população. Agora, vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa eleitoral. Qual é o seu candidato favorito à presidência? Eu chego lá na porta do quartel do Exército e pergunto em quem você vai votar. Você concorda que os caras vão falar geralmente um único candidato? E eu não vou tirar conclusão nenhuma? Da mesma forma, se eu chegar lá no acampamento sem terra, em quem você vai votar para o presidente? O resultado é diferente. Vocês estão conseguindo entender o exemplo que eu estou dando? Certo? Eu tinha um amigo que falava todo mundo vota no candidato tal. Mas por quê? Disse, disse em outra aula. Eu estou só recapitulando. Todo mundo vota em candidato tal. Por quê? Porque ele convive com um grupo de pessoas que tendem a votar no mesmo candidato. Então, por exemplo, você é policial militar. O policial militar tem simpatia por um candidato. Então, você convive com pessoas... Pessoal, não vamos falar de política aqui, não, por favor. Só para a gente entender. Você costuma conviver com pessoas do mesmo tipo de pensamento que você. Então, você acha que o mundo inteiro pensa igual. Entendeu? Então, tem gente que acha que dá para concluir sobre isso. Então, eu estou vendo alguém falar assim... Quase todo mundo vota no fulano. Não. Se você for lá para o Acre, a Marina Silva é a candidata mais forte do Acre. Mas, por aqui, é difícil você achar alguém que vota na Marina Silva. Certo? Depende do que você vive. Então, a amostra para a população, ela tem que seguir um critério. E essa técnica para escolher uma boa amostra... Ela é chamada de amostragem. E se você escolhe uma amostra ruim, você não tira conclusão. Deixa eu dar um exemplo de coisa que não funciona. Eu quero saber se um remédio para a COVID vai funcionar. Aí, o que eu faço? Eu entrevisto só quem teve COVID. Não vai funcionar. Eu teria que investigar todo mundo. Não só quem teve COVID. Certo? Então, não dá certo. Então, vamos lá. Vamos lá. A amostragem, a coleta de dados. Aqui tem um desenhinho. Dá uma olhada. Eu pego da minha população, eu tiro uma amostra, a técnica para selecionar essa amostra chama amostragem, eu estudo essa amostragem, faz um monte de contas, que nem precisa entender o que é isso aqui. Aí, através de uma inferência, uma estatística indutiva, eu tiro a conclusão para a população inteira. Então, apesar de eu pegar esses carinhas, isso aqui vale para outros também. E pode acreditar. Funciona. Isso, tem que pegar gente diferente para amostra. E é sobre isso que eu vou falar. Quais são as técnicas de amostragem. Tá? Olha esse exemplo aqui que legal. É da Universidade Federal da Paraíba. Aqui no laboratório, nós não acreditamos em amostras estatísticas. Não é só um pouquinho de sangue que vai ser suficiente para provar se o senhor está ou não doente. Não é verdade? Aí o cara pega a injeção para tirar todo o sangue da pessoa. Certo? Tem sentido isso? O cara vai verificar se ele está com alguma doença. Se não quer pegar um pouquinho do sangue, ele vai arrancar o sangue inteiro do cara. Não tem sentido. Então, vamos para os tipos de amostragem. Aqui eu estou falando um pouco de combinatória. Eu não vou falar de combinatória não com vocês. Mas, por exemplo, se eu quero escolher quatro pessoas de cem, eu tenho três milhões de maneiras de fazer isso. Eu tenho cem pessoas. Eu quero escolher só quatro. Eu tenho três milhões de maneiras de fazer isso. De cem, escolher quatro. Três milhões. É muita coisa. Então, é muito complicado escolher uma amostra. Tem que ter um critério. Vamos pular isso aqui, que isso aqui é exercício. E vamos aprender os tipos de amostragem. Existem três... Vamos falar amostragem por amostragem. O que é uma amostragem aleatória simples? Amostragem aleatória simples é o seguinte. Eu enfio um monte de papelzinho na cumbuca e sorteio um. Sorteio outro. Sorteio outro. Sorteio outro. Vamos supor. Eu quero escolher cem pessoas. Quatro pessoas de cem. Eu tenho três milhões de maneiras de fazer isso. Eu tenho três milhões de maneiras de escolher quatro de cem. Então, eu enfio todo mundo numa cumbuca, numerado de um a cem, e eu sorteio quatro. Você já viram um sorteio assim? Na escola... Na escola... Pode ser. Na escola, a professora vai sortear uma caixa de bis entre os alunos. Aí todo mundo faz um papelzinho, dobra, coloca lá dentro, e a professora sorteia quem vai ficar com bis. Isso é amostragem aleatória simples. Só que, claro, todo mundo vem por um papelzinho só. O papelzinho não pode ser aqueles caras que pegam um papel do tamanho de um bonde. Não pode. Tem que ser um negócio bem selecionado. Então, essa é a chamada amostragem aleatória sim. A outra é a amostragem aleatória estratificada. O que significa estratificada? A população é dividida em extratos homogêneos e são selecionados elementos de cada estratos. O número de elementos a ser sorteados em cada estratos é proporcional ao seu tamanho. Isso aqui eu vou explicar o que é. É o que a Sara acabou de falar. Vai se fazer uma pesquisa eleitoral e se decide que o número de selecionados será proporcional ao número de habitantes em cada estado do país. Minas Gerais tem 10 vezes a população de Alagoas. Então, na hora do sorteio, eu vou escolher um tanto de pessoas de Minas Gerais, um tanto de pessoas de Alagoas, um tanto de pessoas de São Paulo que tem o dobro de Minas, de forma que é proporcional ao que eu quero fazer. Eu vou dar um exemplo de amostragem aleatória estratificada. Eu quero analisar, eu quero fazer uma escolha, eu quero fazer um estudo que envolva o aborto. Quero saber a opinião do aborto. Aí eu tenho no meu estudo mulheres e homens, cristãos e não cristão. Faz de conta que eu vou estudar numa cidade pequena. Nessa cidade pequena, você tem 10 mil mulheres cristãs, não tão pequenas assim. 5 mil homens cristãs, 2 mil mulheres não cristãs e 3 mil homens não cristãs. É uma cidade que tem mais mulher do que homem. Vamos diminuir aqui, porque está exagerado esse número de mulher aqui. 6 mil. Certo? Deu para entender o que eu fiz aqui? Ok? Aí, eu não consigo investigar todas essas pessoas. Mas eu quero, eu percebi que é diferente. Eu não estou entrando em muito detalhe, não. Estou só falando uma coisa mais básica. Eu quero entrevistar 400 pessoas. E eu quero entrevistar por extrato. Se eu somar tudo aqui, a soma vai dar... Essa cidade tem 16 mil pessoas. Eu vou entrevistar 400. É uma amostra grande. Se eu dividir isso daqui por 400, vai dar 40 pessoas. Ou seja, eu vou entrevistar uma em cada 40 pessoas da cidade. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir cada um desses extratos por 40. Dividir cada um desses extratos por 40. 6 mil dividido por 40 dá 150. 5 mil dividido por 40 dá... Quanto? 5 mil dividido por 40? 125. 2 mil dividido por 40? 50. 3 mil dividido por 40 dá quanto? 75. Entenderam o que eu fiz? Então, eu vou ter que entrevistar 150 mulheres cristãs, 125 homens cristãos, 50 mulheres não cristãs e 75 homens não cristãos para a minha coisa. É proporcional, mas essa é uma amostragem estratificada. Uma amostragem estratificada. Simples, tá? Em geral, é muito mais complicado. Quando eles fazem pesquisa eleitoral, o que eles fazem? Eles colocam uma tabela. Você vai ter que entrevistar... Como é que funciona a pesquisa eleitoral? O cara vai em Maceió, certo? Onde mora a Mayara e a Mariana. Os caras têm que entrevistar 8 mulheres entre 16 e 18 anos. 6 homens idosos de classe média alta. Entendeu? Então, eles têm a quantidade certinha para entrevistar. Eles têm que entrevistar aquela pessoa com aquela característica. Isso é amostragem estratificada. Tá? Conseguiram entender isso que eu estou falando? Essa é bem parecida com a amostragem aleatória por conglomerado ou clusters. O que significa? Amostragem por conglomerado ou por cluster. Funciona assim. Eu tenho em uma escola sexto A, sexto B, sexto C, sexto D, sexto E, sétimo A, sétimo B, sétimo C, sétimo D, sétimo E. Oitavo A, oitavo B, oitavo C, nono A, nono B e nono C. Certo? Eu quero entrevistar 100 alunos. Cada sala tem 20 alunos. Certo? Cada sala tem 20 alunos. Então, presta atenção. Essa escola tem 16, 320 alunos. Eu quero entrevistar 100. Eu não posso colocar o nome de todos os 320 e sortear e sortear 100? Presta atenção, pessoal. Não posso de 320 sortear 100? Acontece que é mais fácil sortear a sala. Então, eu vou investigar todo mundo do sexto A, todo mundo do sétimo D, todo mundo do sétimo E. Eu sorteio a sala. Investigo essas salas aqui. Aí, em lugar de eu sortear 100 alunos aleatoriamente, eu escolho os conglomerados, os clusters. Certo? Deu para entender esses três tipos de amostragem? Essa é a amostragem por cluster, essa é a amostragem por estratificado. Tá? Então, presta atenção nas três amostragens aqui. A amostragem aleatória simples, é os pontinhos vermelhos aqui. eu pego em qualquer lugar que eu quiser. Tá vendo? A amostragem estratificada, eu divido isso aqui em regiões. Eu divido em regiões. Em cada região, eu pego um número determinado. Já a amostragem cluster, eu divido em região e pego a região inteira para investigar. conseguiram entender esses três tipos de amostragem? Qual vocês acham que é a pior das três? A pior delas? Tem uma aqui que é muito ruim. É qual que dá o pior resultado? Ou seja, a que foge mais da fidedigridade? Não, é que é só teoria, né? É só para entender o que é amostragem. E na prova de estatística cai teoria. Então, não é que não tem conta, às vezes. Eles vão perguntar para você que tipo de amostragem que você faz. Tá? Tem amostragem que é melhor? Não, aí é a mais forte dessas três. A mais fraca é essa aqui. Porque você corre risco de sortear uma sala que todo mundo na sala é pobre. E, às vezes, isso vai afetar a alimentação dos alunos. Entendeu? Entendeu o que eu estou querendo falar? Às vezes, você quer analisar se as pessoas têm tabagoshe, bichinho eletrônico em casa. Só para dar um exemplo absurdo. Quero investigar qual que é a porcentagem de pessoas que ainda tem tabagoshe. Aí, você sorteia uma sala que... Então, essa é a pior. Tá? Ah, essas duas aqui são mais ou menos iguais. Tá? Aí, olha aqui. Vamos lá. A A E é a mais cara em termos financeiros e a mais precisa entre as três acima. Essa aqui é a melhor, só que ela é cara. Tá? Ela é muito cara. A A E. Você vai gastar a grana para você fazer isso aqui. A A C é a mais barata e mais imprecisa. Isso aqui é mais barato, né? Ó, então, deixa eu dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo mais fácil aqui. Um exemplo grosseiro para entender. Sétimo A, sétimo B, sexto A. Eu tenho uma... O turno da tarde de uma escola. Nessas seis turmas. Tá? Tá? E aí, nessas seis turmas, você tem homens repetentes, homens não repetentes, mulheres repetentes, mulheres não repetentes. aí você tem cinco, três, dois, um, quatro, seis, um, dois, três, um, dois, quatro. E aqui você tem quinze, dezessete, dezoito, dezenove, 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 as turmas aqui em Minas não tem só vinte alunos não, tem quase quarenta, é que eu estou fazendo para a conta ficar exata. Tá? Então, você concorda que a mostragem estratificada é mais complicada? Eu quero entrevistar vinte pessoas desse grupo aqui. Vinte não dá, né? Quero entrevistar quarenta pessoas. Um jeito. Numero, aqui são cento e vinte alunos. Eu numero, mando todos eles dobrar um papelzinho, enfio no saco, certo? E sorteio quarenta. Isso é a mostragem aleatória simples. Então, eu sorteio quarenta do cê de vinte. Isso é a mostragem aleatória simples. Tá? A mostragem estratificada, eu tenho que somar tudo isso aqui. Tá meio difícil. Vamos ver. Oito, dez, vinte e um aqui. Então, aqui tem para sessenta, trinta e nove. aqui tem três, seis, nove, treze, e aqui quarenta e sete. O que que eu faço para escolher quarenta? Eu vou pegar, quarenta é um terço, né? Aqui não pode ser, então, aqui eu vou pegar na amostragem certificado. Eu vou sortear sete homens repetentes, treze homens não repetentes, quatro mulheres não repetentes e doze mulheres repetentes. Concorda que isso aqui vai dar um resultado muito melhor se tiver alguma relação com sexo e com repetência que eu estiver pesquisando? Se eu estiver pesquisando uma coisa que não tem nada a ver com sexo e com repetência, não adianta, mas outra coisa que eu podia fazer é até determinar a série que esses três estão, ter mais uma variável. Então, essa é a amostragem aleatória e estratificada. Já a amostragem aleatória por cluster, por conglomerado, eu sorteio três turmas, investigo as três turmas. essa, essa e essa. Percebeu que esse é a pior escolha possível? Essa é a pior escolha possível. E essa aqui é a mais cara e pode envolver mais dados, certo? Deu para entender a diferença da amostragem aleatória simples, da amostragem aleatória estratificada e da amostragem aleatória por cluster? conseguirem entender? Pode falar, Sarah. Professor, então, então, por exemplo, nessa, nesse que é AC, que é a amostragem, por conglomerado ou cluster. então, meio que tem que para sortear as turmas, tem que ser sempre sorteio, né? Eles não podem escolher qual turma vão... É, em todos os casos é aleatório, então, em todos os casos é sorteio, em todos os três casos. Acontece que aqui eu sorteio a turma inteira e eu falo com a turma inteira, em lugar de eu pegar alguns de cada sala. entendi. E, professor, pelo fato de vai ter mudança no ensino médio, então, pelo fato de ser algo mais... Valeria a pena eles usarem mais caro, que é esse, a amostragem... Ah, eu sempre esqueci não, mas... Ah, é. É a melhor. É a melhor. É a melhor. É a melhor que tem. Tanto que as boas pesquisas usam a amostragem aleatório estratificado. Então, por exemplo, você vai analisar a eficiência de uma vacina, tá? Que jeito que você faz? Você seleciona grupos, mulheres de idade tal. Aí, põe, tantas mulheres de zero a... a... a dez de dez a vinte, vinte a trinta, de acordo com a porcentagem de pessoas que têm aquela idade, tá? Por exemplo, mulheres de cem a cento e dez anos, tem poucos. Depois, homens. Aí, divide a região que a pessoa mora, se é zona rural, zona urbana, se é pobre ou é rico. Aí, eles fazem um cálculo super complexo e investigam aquelas pessoas. É mais caro e é mais eficiente. Agora, a amostragem aleatória simples, você teria que sortear qualquer pessoa. e a amostragem aleatória conglomerado, você escolheria uma cidade. Eu vou analisar só a cidade tal. Certo? Obrigado pela participação, Sara. Vamos continuar, então, aqui. Bom, eu vou falar da amostragem sistemática, vou falar daqui a pouco, e a amostragem não aleatória. Quando você escolhe sem critério, por exemplo, você está lá na rua. Você pode responder esse questionário, senhor? Entendeu? Quando você faz uma pergunta, tá? O IBGE usa um método bem mais complicado do que esse, mas é uma amostragem estratificada, mas muito sofisticada. O Ibope, o Datafolha, usam todos. Essa amostragem não aleatória, você entrevista qualquer pessoa que aparece na rua. Você quer fazer uma pesquisa? você vai lá e pergunta, o senhor quer responder qual a sua opinião sobre eficiência do sabonete Homo, multiação? Você conhece a 1, 2, 3 milhas? Entendeu? E você faz esse tipo de pergunta e a pessoa responde. Eu vou mostrar como é a amostragem sistemática, o que mais cai em prova. Tem dois tipos de amostragem não aleatória. A amostragem por cota e a amostragem por julgamento e estudo comparativo. A amostragem por cota é... Você vai escolher as pessoas que você quer investigar. E por julgamento e estudo comparativo, você... Você seleciona quem você quer. Não vou entrar nesse detalhe, tá? Então, tem um monte de questão aqui, depois vocês dão uma lida, tá? Erro amostral é um erro que você tem nisso, tá? Vamos falar de amostragem sistemática que é mais legal. Tá? Como funciona amostragem sistemática? Vamos lá. Deixa eu explicar com um exemplo legal que tem aqui. Seguinte. Aqui tem o nome de 100 séries que... 2017. Sabe o que é série, né? Série... A Rolling Stone escolheu as 100 melhores séries de todos os tempos. a melhor é The Sopranos que eu nunca ouviu falar. Mas aqui tem Breaking Bad que você já deve ter ouvido falar. O Simpsons tá aqui. O que mais? Twin Peaks. Então, tem um tanto. Orange, The New Black que eu assisti todos, gostei. Buffy, Vampiro, sei lá das quantas. Então, eu tenho 100 séries, tá? eu quero sortear sete séries pra eu assistir. Sete séries pra eu estudar. Tá? Como que eu faço usando uma amostragem sistemática? Tá? Eu vou fazer no outro... no outro... no outro canto ali pra mostrar. Tá? Então, é o seguinte. eu tenho 100 séries. Eu vou escolher sete. Primeira coisa que eu vou fazer é achar o K que é 100 dividido por 7. Tá? O K 100 dividido por 7 vai dar 14,28 aproximadamente. tá certo? Ok? Até agora entenderam o que eu tô fazendo? O K é simplesmente... eu tenho N séries, N maiúsculo é o total da população e N minúsculo é o tamanho da amostra que eu quero investigar. Então, N maiúsculo é o total da população e o N minúsculo é o tamanho da amostra. o K então é o N maiúsculo dividido pelo N minúsculo. Tá? Agora, vamos lá. Eu tenho que agora sortear um número como K deu 14, certo? O que que eu vou fazer em primeiro lugar? eu vou sortear um número entre 1 e 14. sorteio aí um número entre 1 e 14. Fala um número qualquer entre 1 e 14 aí. Faz de quanto você sorteado? Um só. 8. Então, a primeira série que eu vou assistir é a série de número 8. A partir de agora eu uso uma calculadora e eu vou fazer o que? Eu vou pegar a 8, esse 8 chama de I, I é o número sorteado, eu vou pegar esse 8 e eu vou somar 14,28. Tá? Só que eu vou ignorar o que tem depois da vírgula. Então, vamos lá. 8 mais 14,28 dá 22,28. Espera aí que eu fiz bobagem. 8 mais 14,28 vai dar 22,28. Vou somar mais 14,28. Vai dar 36,56. Eu vou somar mais 14,28. Eu vou, vai dar 50,84. Vou somar mais 14,28. Vai dar 65,09. Vou somar, não, 0,9 não, somei 0,14,25, 28, dá 12. Eu vou somar mais 14,28. Vai dar 79,4. Tá? Agora, eu vou somar mais 14,28. Vai dar 93,68. Eu vou somar mais 14,28. Deu 107,96. Vocês notaram que passou de 100 aqui? É claro que tem que passar de 100, porque eu fiz a divisão aqui, deu 14,28, significa que não vai ter como. Na hora que eu vou sortear sete números. Aí, quais são os sete séries que eu vou assistir? A 8, que a Sarah falou, a 22,36,50,65,79,93. Então, as séries que eu vou assistir são as de número 8, 22,36,50,65,79 e 93. Qual é a vantagem desse sistema? A vantagem desse sistema é que eu tenho que sortear um número apenas. Só o 8. Os outros é automático. Então, que série que eu vou analisar? Saturday Night Live, não sei falar inglês, meu inglês é igual ao do Joel Santana, tá? Saturday Night Live, a série 22, que é Louie, a série 36, que é Law and Order, Law and Order, a série 50, que é Air, a série 65, que é Happy Days, a série 79, que é In Live Core, Law and Order, nunca vi nenhuma delas, e a série 93, que é Mr. Ian C. Teeter. Entenderam como que vocês vão sortear? Vocês já ficam sorteados e dá uma olhada, o espaçamento entre uma série e a outra é o mesmo, então eu vou analisar sete séries, eu vou analisar essas sete aqui, entenderam como faz uma amostra sistemática? Vamos fazer um exercício aqui, tá? Olha aqui, ó, presta atenção, a seguir, a seguir, estão os números relativos ao volume mensal do correio aéreo em milhões de toneladas transportados em rotas domésticas dos Estados Unidos durante um período de quatro anos. Então, isso daqui são os números anuais. Eu quero selecionar seis amostras de tamanho N igual a oito, que possa extrair dessa lista, começando com um dos seis primeiros números da primeira linha e tomando cada sexto número. Então, o que eu faço? Eu vou escolher só seis desses números aqui para investigar, tá? Como é que eu faço para escolher os seis? Primeira coisa, eu escolho um desses seis aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É que não está bem explicado isso aqui, peraí. Não vou fazer isso aqui, não. Não está legal. Quero achar um bem feito. Se eu posti, eu vou ter que melhorar, não está legal. Não tenho exemplo bom. Tá, deixa eu dar um exemplo da minha cabeça. na escola de Paula há 500 alunos no turno da manhã. Todos numerados de um a 500. o supervisor Otávio, vocês estão me ouvindo? Quer entrevistar dez alunos. Selecione esses alunos. sabendo que o número 41 foi o primeiro deles. Use a mostragem sistemática. Vamos lá. qual que é o tamanho da minha população aqui? 500. Qual que é o tamanho da minha amostra? 10. É uma amostra bem pequenininha. Primeira coisa, vou calcular meu K, que é 500 dividido por 10. Tamanho da população dividido por tamanho da amostra. Eu quero investigar os 500 alunos, eu pego 10. meu K é 50. O primeiro número pode ser qualquer número entre 1 e 50, senão não dá certo. O primeiro número é 41. Eu vou sortear um número de 1 a 50 e só esse número. Então, eu vou ir lá entrevistar o aluno 41. Eu pus redondo para entender. Quais vão ser os outros alunos que eu vou entrevistar? Eu tenho que entrevistar 10, fazer até 10 quadradinhos aqui. Fazer 10 quadradinhos aqui. Primeiro é o 41. Mais 50, que é o K. Somar o K aqui. 91. Mais 50, 141. Mais 50, 191. Mais 50, 241. Mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. Ficou bonitinho porque é 50 que eu Certo? Então, eu vou pegar na chamada os números que estão com esses números e essa vai ser a minha amostra que eu vou investigar. Deu me entender como funciona a amostragem sistemática? No vestibular, no concurso, eles pegam qual é o sétimo aluno que será sorteado. É desse jeito que cai. Isso é mostrar sistemática. O N maiúsculo é o tamanho da população. O N minúsculo é o tamanho da amostra. O K é um coeficiente, K é um valor que eu estou somando aqui. I é o primeiro sorteado. mas tenta entender a lógica dessas letras. Essas letras me garantem que vai dar certinho. Por que eu divido aqui? Para dividir em pedaços iguais, em grupos de 10 iguais. Agora vamos lá. Agora eu quero explicar melhor a amostragem estratificada. Depois vocês dão uma olhada nessa apostila aqui que vocês vão entender esse texto melhor. Vamos fazer na prática. Vamos fazer esse aqui na prática. Olha que legal. Isso aqui é de amostragem aleatória estratificada. Uma cidade A apresenta o seguinte quadro relativo ao número de estudantes na escola. Então aqui é o número de estudantes que tem na escola. Aí obtenha uma amostra proporcional estratificada de 120 estudantes. Indique quantos meninos masculino representarão a escola Z. Então veja quantos alunos eu tenho no total aqui. o total de alunos aqui é 840 mais 1110. Então eu tenho um total de 1950 alunos. Concorda comigo? Só que eu vou entrevistar só 120. Tá? O total é 1950, mas eu vou analisar 120. Então eu não vou falar da letra Eado, vou mostrar como é simples. Eu tenho um total de 1950 e eu quero investigar 120. Mas quantos são os alunos que meninos da escola Z não são 180? Eu quero saber o valor de X que é a amostra que eu vou pegar relacionado a esse extrato. Então só para entender. Aqui é o tamanho da amostra que é o N minúsculo. Aqui é o tamanho, é meio lógico isso, né? Isso aqui é o tamanho da população. Isso aqui é o tamanho do extrato. isso aqui é o número de representantes do extrato. É só fazer a conta, só multiplicar em cruz. Tá? Eu multiplico em cruz, pode cruzar, mas do jeito que vocês quiserem, vou fazer no calculador, tá? Para não precisar apagar, nem rapiscar muito. Pode fazer, então vai ser 120 vezes 180 dividido por 1950. Vai dar 11, alguma coisa. Então eu vou pegar 11 pessoas desse extrato. Deu para entender? O que que eu faço? certo? Eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu vou pesquisar aqui no Google a população de Alagoas. 3 milhões, exatamente. No Brasil, tem 200 milhões. em Alagoas, tem 3 milhões. Em Minas Gerais, vamos ver, 30 milhões. Eu quero fazer uma pesquisa analisando 3 mil brasileiros. Eu quero estudar numa pesquisa, fazer uma pesquisa, 3 mil brasileiros. E é estratificada pelo Estado. É estratificada, não vou escrever, mas é estratificada. Eu quero saber quantos alagoanos e quantos mineiros. O que que eu faço? 200 milhões é o tamanho da população. 3 mil é o tamanho da amostra. Eu quero saber quantos alagoanos. X alagoanos vai ser entrevistado. Alagoa tem 3 milhões, certo? Posso cortar um monte de zero aqui. Esses três zero com esses três. Esses três zero com esses três. E mais dois com esses aqui. Então vou ter que 2x igual a dá pra fazer de cabeça. Então vou entrevistar 45 alagoanos. Se eu fizesse a mesma conta com Minas Gerais, 450 mineiros. Deu pra entender? Olha um outro exemplo de questão de concurso. Tá? Curso de pedagogia. Numa escola estão matriculados 280 meninos e 320 meninas. Não existe alunos irmãos. O diretor da escola deseja conhecer as condições de vida extraescolar de seus alunos. E não dispondo de tempo para entrevistar todas as famílias, resolveu fazer um levantamento para amostragem populacional estratificada composta de 50 alunos. quer saber quantos meninos ele vai investigar. Veja, na escola eu tenho um total de 280 mais 320, eu tenho um total de 600 alunos. E eu quero analisar 50. Então, claro que dava dividir 600 por 50 e analisar 1 a cada 12. eu tenho 280 meninos. Então, eu tenho 600, eu quero analisar 50. Eu tenho 280 meninos e eu quero analisar x. Aí eu faço essa conta e eu vou achar quantos meninos? Tamanho da população, tamanho da mostra, número de meninos que eu quero achar, que eu tenho, é o tamanho do extrato e aqui é o número que eu vou entrevistar. o que que eu faço? Faço a conta 280 vezes 50 dividido por 600. Então, vai dar o que que eu fiz de errado? Ah, não, é 23, rato. Então, não dá para entrevistar 23,3 pessoas. Então, entrevisto 23. Tá? Depois vocês dão uma olhada nesse material, ele tem muitos exemplos, tá? Ele explica como sorteia na calculadora, e tem um exercício de aprofundamento aqui, é uma postila bem pequenininha, tá? Se alguém tiver dúvida, pode ainda me perguntar. Ok? Pessoal, a aula de hoje vai ser mais curta, porque eu acho que eu já falei tudo. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida do que eu falei até agora. alguma pergunta, comentário, observação? Amanhã não tem aula. Agora é só segunda-feira que tem aula. Eu tenho que mandar mensagem para 500 mil pessoas. Essa senhora. Eu fico desanimado com a quantidade de pessoas que eu vou mandar mensagem. E eu não estou falando desse curso aqui, não. Estou falando da Olimpimate. Isso, faz os cursos 89 e eu vou postar as atividades de paridade lá. Tá? Que bom que você participou, Sarah. Também estou feliz com a tua participação. Pessoal, então por hoje eu estou encerrando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar no privado, eu respondo, tá bom? Eu vou encerrar a aula. Muito obrigado pela presença de todos e até segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo...